Cobrança de honorários para a resposta de quesitos suplementares. Vamos fechar essa semana falando desse assunto? Então me segue aí. Pois bem, aqui quem fala é Pedro Neto. Estou de volta aqui terminando essa semana para falar de um assunto bastante interessante, que hoje rendeu bastante discussão em meu grupo de alunos e colegas, peritos, que eu tenho no WhatsApp. Muito bem, a questão era, pode o perito pedir complementação de seus honorários para responder quesitos suplementares, complementares? Ou seja, não apenas prestar os esclarecimentos que estão previstos no artigo 477 do CPC. Pois bem, isso é algo que os advogados sempre costumam colocar lá como o último questionamento de quando eles apresentam os seus quesitos. Pede-se direito para que sejam apresentados quesitos complementares ou suplementares. Bem, gente, não é por aí. Não é por aí. De repente você tem que responder, sei lá, 30, 40, 50 quesitos, apresenta o seu laudo e daí apresentam as partes junto ao processo mais 50 quesitos de algo que eles não perguntaram na ocasião original. Ou seja, para aquilo que você não cursou quantas horas gastará para cumprir essa etapa do trabalho pericial. Complicado, né, gente? Complicado. Eu costumo sempre colocar em minhas propostas de honorários que quesitos que não forem referentes a esclarecimentos, ou seja, de acordo com o artigo 477 do CPC, eles serão submetidos para apreciação do doutor juízo. Visto que são quesitos novos. Não foi cobrado lá atrás. Está sendo pedido resposta de novos questionamentos que não foram originalmente orçados. Pois bem, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Aqui tem uma petição, tá? Isso até, normalmente, quando é cumprimento de sentença, na maioria das vezes, não são apresentados quesitos. E quando são apresentados quesitos, eles têm que ter relação ao cumprimento da sentença. Não pode ser relativo a qualquer questão que já tenha sido apreciada pelo doutor juízo e tenha resultado nas decisões que transitarem julgadas. Mas, nesse caso aqui, é uma liquidação de sentença. Eu fui nomeado recentemente, estou aguardando a aprovação dessa proposta. Aqui, eu coloquei que se refere a um caso em que terão que ser analisadas 590 decisões proferidas em processos contidos na inicial. É um advogado que está cobrando de um banco por honorários que não foram recebidos, ou seja, o contrato dele foi rescindido unilateralmente e ele entrou com esse processo. É um processo bastante complicado, tá? Então, eu fiz esses esclarecimentos aqui e deixei bem claro que, além de apurar o valor para fins de liquidação de sentença, com base nas decisões proferidas nos autos e transitadas em julgado, eu irei apresentar a resposta a 30 quesitos que foram juntados aos autos pelos litigantes. Na sequência aqui, eu falei todas as etapas que serão necessárias para a elaboração do laudo pericial, posteriormente aqui coloquei um sumário de todas essas fases, quantificando o valor dos honorários para cada uma dessas fases e, por fim, coloquei aqui o valor dos meus honorários. Realmente espero que seja aprovada essa proposta. Mas vejam, aqui daí eu começo os meus pedidos, tá? Que começa com a homologação da presente proposta, no valor de tanto que seja depositado em juízo, o valor da verba pericial. Lembre-se, se não é um processo que conta com assistência judiciária gratuita, isso é a garantia de que você, perito, irá receber a sua remuneração pelo trabalho prestado. Aqui eu já antecipo que eu solicitarei o adiantamento de 50% dos honorários, né? E que após ocorrida a comprovação do depósito, eu me comprometo, mediante intimação, a comunicar a data de início dos trabalhos. Isso é um padrão que eu utilizo nas minhas propostas de honorários, né? A minha proposta fica até um pouco mais longa, mas fica tudo muito bem especificado, tá? Falo aqui que após concluída a prova técnica, eu juntarei o laudo pericial e que ficarei à disposição das partes para eventuais esclarecimentos. É esclarecimento. Não é responder quesitos complementares, suplementares. Não, se vierem uma pergunta que seja diferente daquilo que já foi perguntado originalmente, eu me recuso a responder, exceto se forem complementados os honorários, tá? E daí, ó, isso que é uma parte importante para vocês considerarem quando fizerem as suas propostas de honorários. A formulação de quesitos suplementares ou complementares sobre forma de esclarecimentos será submetida à apreciação da autoridade julgadora, bem como tais questionamentos serão passíveis de complementação de honorários, conforme previsto no item 57 da Norma Brasileira de Contabilidade TP01-R1 de 27 do 3 de 2020. Eu sou contador, ou seja, eu coloquei como paradigma essa norma, essa norma legal. Mas vocês podem encontrar algum outro argumento que subsidie o pedido de vocês. Eu acho que é algo bem tranquilo. Ou seja, é só vocês demonstrarem que em caso de novos questionamentos, eles não estarão acobertados pela verba pericial originalmente orçada, tá? Tudo bem. Tendo em vista isso, gente, o que eu recomendo a vocês, tá? Coloquem, sempre coloquem isso na sua proposta de honorários, tá? Para garantir que não venham depois, como um caso que mencionaram aqui, no meu grupo, com, sei lá, dezenas, centenas de quesitos que na verdade não tinham nada a ver com os questionamentos que foram feitos quando da solicitação de apresentação de quesitos. muito bem. Ficamos por aqui. O vídeo de hoje é rapidinho. Peço para vocês que, caso ainda não estejam me seguindo no Instagram, TikTok ou YouTube, não esqueçam de me seguir. Eu também peço a vocês que não esqueçam de curtir aqui o vídeo, de inscrever-se no canal e acionar o sininho para receberem notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no meu canal. Ok, gente? Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Um bom fim de semana. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí